Fila a cena aí, abusa! Abusa! Vamos se parar! Vamos se parar! Oi, gente! Não entendo por que é que a gente Se deixa mais um separado Fica longe um do outro Sem querer Parece gostar de sofrer Vem cá com frio, querendo abraço Dormindo sozinho Com o peso atrás Pensando em nós dois Eu tô em vitória Quero ouvir Sem se amar E nós dois Nos amando Não entendo Não entendo por que é que a gente briga Se deixa mais um separado coração Fica longe um do outro Vem se amar Vem se amar E nós dois separados Nós dois Não entendo por que é que a gente briga Vem se amar Vem se amar Vem se amar E nós dois separados Nos amando Não entendo por que é que a gente briga De que é que a gente briga Faz uma loucura por mim Diz que me ama Me manda flores Me manda flores Pergunta só se eu cortei O meu cabelo Por uma vez Faz uma loucura Acorda sempre Prepara o meu café Deixo uma mensagem Me devendo Tão importante Eu estar Finto você Quero ouvir Quero ouvir Não deixar Se parar Eu e você Me beijar Na boca Não deixar Se parar Eu e você E esse é o meu tempo É fenomenal E aqui tá bom demais É o seu som de vitória Sinto você Sinto você Tão de vitória Tão de vitória E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Me beijar Me beijar Me beijar Não deixar Faz uma loucura Por mim Obrigada Obrigada Agora todo mundo Com o bracinho pro céu Assim Vai vitória Vai Vem com o bracinho pro céu Manda essa música pra mim Vai bonito Eu tô no santo de vitória Agora roda e faz assim O mundo girou E você rodou Lindo Sou fã Nas voltas Se o meu lar Não adianta Por mais que o tempo Pai Eu tô no santo de vitória Vai continuar Desapega Melhor pra outra Isso é mentira Amava o teu sorriso E prefiro Tanto apanhar meu coração Já vai saber quem não me veria por perto Mas já me perguntou Quer saber Um mil vezes melhor Agora eu quero ouvir O mundo girou E você O mundo girou Você rodou Cadê o gridão de vitória E você Cervosa Não adianta Por mais apaixonado pela música Diana e linda Não adianta Não adianta Não adianta Vem cá pra outra Sua notícia Eu amava o teu sorriso E prefiro Me dar uma apanha Meu coração E a paixada de mim Não me queria por perto Ainda me perguntou Quer saber como estou Não me ouvir Diz melhor Onde está O mundo girou E você rodou Rodou E o nome dele é Chupeta Firme da Prefeitura De Vitória Faz barulho aí, Vitória Vitória Obrigada Vamos de mais um sucesso nosso Vai Me fazer de outra É justo não Eu preciso ser Sim Mereço ser respeitada Mereço muito mais Que isso Vá Vá Só não peça Para eu esperar O tempo Tem que ser Nesse momento Tem que decidir agora Ou pode ir embora A mulherada Toda aquelas que Sonhando Sonhando Com o amor Com o amor Sou meu Sou mulher de Não sei se já percebeu Não sei se já percebeu Não sei se já percebeu Com esse amor Quero ouvir Quero ouvir Se for pra ficar Nesse maricar O amor Se for dividir Se for dividir Eu não posso esquecer Eu preciso ter gravações Em você Do que me submeter Sou daquelas que sonhou Sonhando Sonhando Com o amor Eu 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 Sou mulher de Vergonha Pois não sei se já percebeu Não sei se já percebeu Não sei se já percebeu Nesse amor Desse amor Ai Se for pra ficar Amém. Do que me submeter. Repertório. Repertório. Bonito. 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 Que bonito, hein? Que bonito, hein? Que bonito, hein? Que bonita, hein? Piscina mais linda, será que eu estou? Que pena de brincadeira Deixa eu gritar. Não é aqui o seu futebol Por acaso esse motel É um beijo que... Para aí, gente! Meu Deus do céu! O SAMU! Gente! A galera do SAMU! Vem aqui na frente do palco do lado direito! Chegou? Tchau! 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 Peraí gente, deixa só a galera autorizar ali Que eu começo pra vocês, tá meus amores Obrigada gente Gente, vamos brincar na paz É uma festa linda, tão maravilhosa Feita pra vocês com tanto carinho Obrigada 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 Pronto, está sendo atendido aqui Foi uma pessoa que acabou passando mal Está sendo atendida pelo SAMU Pedir até pra pessoa aqui ajudar na hora que estiver sendo levado Para que a Musa possa continuar o seu show, tá bom? A Musa já dando continuidade aí Em nome de Prefeitura Municipal da Vitória Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes Abriu agora? Então, o SAMU está atendendo o rapaz aqui Passou mal, ele vai ser retirado agora Pedir até pro pessoal abrir espaço Para que a Musa possa continuar o seu show, né? Muita gente Vamos lá Abrir espaço aqui pra que ele possa ser socorrido, tá bom? Recorde de público E esses incidentes acontecem, né? Pronto Cidadão está sendo socorrido Vamos abrir espaço aí, galera Porque a Musa precisa continuar o seu show, não é verdade? Abração ao vereador Romero Queralvares Aos amigos aí no camarote Vamos lá Vamos começar? Então vamos de novo Quem quer a Musa aí? Mais Musa Então vamos nessa Vamos lá Bonito 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 Que bonito, hein? Que bonito, hein? Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou? Que bonito, hein? Que bonito, hein? Feita de brincadeiras Não é aqui o seu futebol É o mesmo que você me cruziu o céu E agora me Não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui E sempre são boas eram pra via Eu quero ouvir vitória Não, não Me ajuda a pagar a dama que desatisçóis Sempre tô na cara derrubado em você, você, você Me ajuda a pagar a dama que desatisçóis Onde é que o isso foi? Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Tô aqui jogado no peito de amor, me deixa aqui sofrer e eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, antes eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou... Para... 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 Cadê o gritão? Quero agradecer a todos que fazem a prefeitura de Vitória Muito obrigada, minha segunda casa, Vitória Aglaílson, meu prefeito Obrigada pelo carinho, pelo convite Meu prefeito Um beijo pra toda a sua família Ó, vamos botar pra cima Que é Sanjão, brincar na paz Vem Olha no navarro, vem se eu sempre Só eu que tava amando Levando vida de soube e namorando De área, mano, poré confeir É isso a terra de estivar Só, 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 eu que tava amando E aí, e aí Levando vida de soube e namorando Quando o coração vem, eu quero ouvir Vitória dizer sim Se eu tiro o pau, diz, aprendi Não tô comigo, de vontade de voltar Eu tô vivendo, eu tô no São João de Vitória Vem, aqui ó pro meu, fazia tudo o que eu não fiz Jorando na parada, gente que sempre quer Jorando na parada, gente que sempre quer E se a tese quer ouvir, quer ouvir Vem, chutei o pau, diz, aprendi Não tô comigo, de vontade de voltar Eu tô vivendo, ele não, não, não Vem Jorando na parada, gente que sempre quer Olha a chuva Eu vou pedir bugação Eu vou pedir bugação Pode se ter cruzeze pra brigar Do jeito que eu quero Tô mandando agora Taxi Pra reconciliar Se a gente é básica A telhinho vai tocar A telhinho vai tocar A telhinho vai tocar Sempre Tomando todas Tô mandando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso Vamos dançar forró Lembrança da gente Fazendo amor Vitória vai dizer pra mim assim Vou pedir bugação Vou pedir bugação Quando se ter cruzeze pra brigar Do jeito que eu quero Tô mandando agora Dá pra se buscar Dá pra se buscar Pra gente é básica Vou pedir bugação Aumentar Você tem cruzeze pra brigar Tô mandando não lembrar da gente Dá pra se buscar Pra reconciliar Pra gente é básica Aquele beijo Vou pedir bugação Aumentar Pode se ter Pode se ter Tô mandando agora Dá pra se buscar Dá pra se buscar Tô mandando agora Pra gente é básico A magnata Vou pedir bugação Vamos aumentar Vamos bater Posso ter cruzeze pra brigar Sinto que eu quero Tô mandando agora Tá aqui buscar É impossível A gente é quase igual Marcelinho arrepiado Meu balé Pra botar, pra descer agora, vai Quer aprender uma dança que é bom demais Pra envolvência da batida do papai Dime tudo quando solta o batidão Toca a corneta Sacode o médico, tem que rasgar Ai, caralho Vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe O Rafinha tá dançando essa dança A mina tá jogando a boca Toca a corneta Sacode o médico, tem que rasgar Porra desse grave do paredão Ai, caralho Vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 chupeta É a minha dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai Vime tudo quando o sol do bate Então toca corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra Vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Eu tô em vitória, bom demais Cadê o gritão? Muito bom Tem alguma revoltada hoje aqui em Vitória? Vai, Chiquinho Lira Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa, de santa não tem nada Sempre preparada, qualquer parada Traição, meu Deus Bateu na minha casa Tá atrás do palco, depois do sol a gente bate Então entra danada Foga essa mágoa Ela acha que essa noite se conhecia Então senta É nesse gostoso que a noite se arrebenta Vem que a fogueta Vem me senta Vem devagar e mostra que tu Se te concentra É nesse gostoso que a noite se arrebenta Vem que a fogueta Vem me senta Vem devagar e mostra que tu Representa Em nome da prefeitura de Vitória Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa, de santa não tem nada Sempre preparada, qualquer parada Traição doer deixou ela revolta E bateu na minha casa toda perfumada Não, não, que minha voz deixou ela Então entra danada Foga essa mágoa Ela acha que essa noite se conhecia Então senta Sente e concentra É nesse gostoso que a noite se arrebenta Vem que a fogueta Vem me senta Vem devagar e mostra que tu Sente e concentra E a noite se arrebenta Vem que a fogueta Vem me senta Vem devagar e mostra que tu Representa Muito bom Mais uma Cadê você? Cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Se se ficar em cima desse muro Espera mudança E que não tem futuro Deixa esse cara Você apenas escolheu o cara errado Sofreram um presente por causa Que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o Entra no carro Sai do chão Volta o amor da porra Atrás do palco Vá atrás do palco Que a gente faz foto Vá atrás do palco Fica louca É ser Agora chorando com a patroa É ser picador Agora chorando com a patroa Louca 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 Cobertura E que você não te mereceu Tchau Se escondeu o palco É ser picador E que eu não te mereceu Se você não te mereceu E que você não te mereceu Que a gente faz Sofre de um presente por causa do seu passado E adianta chorar Põe aquela roupa e o Entra no carro Amiga aumenta o som Voz da um amor Olha a chuva, as araras boas Toda uma moda boa, todo mundo dia, noite, patroa As araras boas, aproveitada a noite, fica louca Quer dizer, fica... Agora, xará, recolha, patroa Agora, xará, recolha, patroa Louca, louca Agora, xará, recolha, patroa Agora, eu quero a mulherada Tem mulher hoje aqui em Vitória? Vocês vão cantar comigo e vai fazer assim Quem quer entrar no meu carro aí, vem comigo Mas só o que tem que fazer é o seguinte Põe aquela roupa e o... Entra no carro Amiga, aumenta o som Toda uma moda Nota no carro Toda uma moda boa, todo mundo dia, noite, patroa Aproveitar a noite e ficar louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Quem é museiro, solta o gritão Quero agradecer a todos que estão gravando o nosso show, Marcelinho Tem que fazer bonito, Marcelinho Oi Tipia CDs gravando André Gravações Muito bom? Eita, quer essa agora? Vai Vai Tiquinho Lira Bob Géz É sensacional Vitória é sensacional Boa sorte em cima É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar Eu tenho vergonha na cara, não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Onde eu tô Onde eu tô Achou que eu ia Onde eu tô sensacional O São João de Vitória é fenomenal Boa sorte em cima Boa sorte sempre É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô Como eu tô Onde eu tô Onde eu tô Onde eu tô Sensacional Mas se a Felipe Fenomenal Fenomenal Quem gostou faz barulho Vai Mais uma Para, 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 para tudo para e paralisou Rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Os meus irmãos só olham Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Quero ver ver que é marra Essa aqui vai mais brava Me joga danada Sucesso no verão Ralando e acaba Com o show do ordinário Se vira a pancada Do seu confusão Para, 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 para tudo para e paralisou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou Rebolou, rebolou Com o show do ordinário Com o show do ordinário De mirar pancada Do seu confusão Para, me, sou Para, me, sou Vai, Vitória, vai! Para tudo, para Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou A mão do céu, olha, rebolou A mão do céu, olha, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou A mão do céu, olha, rebolou Rebolou Caraca Meu filho, tava ardendo aqui meu olho, viu? Mudou o quê? Vai! Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o xílio Será que tem como a moça gritar o xílio? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Hoje não é mais Vamos acordar esse prédio Quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Quando eles estão indo trabalhar Essa foto, vocês sabem, gente Vai pro Facebook, Instagram Todo mundo levanta as mãozinhas Pra ficar bem linda a foto Mãozinhas pro céu, gente, vai! Dia 19 de agosto Fala rápido, Chupê Chupê, tô com meia voando aqui Eita, é mesmo, ó Quando? Dia 19 de agosto Vai ter um show incrível aqui em Vitória Vai ter a Tayara Andresa Palavras não conseguem explicar O que eu sinto, pô Já não consigo entender Ainda te amo Vai tá aqui Vai tá minha loira marrenta Carlinha Alves E vai ter também A Rafaela Souza Banda a favorita No Gambela de Ouro, gente Todo mundo convidado O show vai ser incrível Fui logo, amor Então, vocês vão perder? Não vão, né, gente? Todo mundo no Gambela de Ouro Eu venho também, viu? Vou lá dançar um brega No dia de Tayara e Carlinha Olha, meu prefeito Agraí o som Obrigada, meu prefeito Todos que fazem prefeitura de Vitória Amém Obrigada, gente Que Deus abençoe vocês Por que você não vê Seu amor E sai Sai, sai, sai Esquece de uma vez Que eu me esqueci Amor Quando eu penso que está apaixonado Polícia Militar Obrigada Show de bola, Polícia Militar Samu Todo mundo Quando você dorme Deixa o bem Nós dois Preciso confessar E vou feliz Depois Dei achar que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esquecer o principal Você foi me perdendo entre os dedos Eu não jogo o meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência escutou Olha, você me percebeu Agora manda ele embora Quero ouvir Feche sua roupa e vá Te ver Você não sabe Uma mulher Feche sua roupa e vá Vá te ver Você não sabe Uma mulher E ainda aqui que eu te amei E ainda aqui que eu te amei Mulher, tá viva assim, mulher? É França Vem Vem aniversário, linda Você foi me perdendo entre os dedos Quantos anos, mulher? Tá fazendo 21? Vem, vem A minha paciência escutou Beijo pra todo mundo que tá aniversariando hoje Obrigada Feche sua roupa e vá embora E ainda aqui que eu te amei 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 Tchau, tchau dentis Obrigada Valeu, Vitória Valeu, Vitória Que Deus abençoe você Valeu, todos que fazem a prefeitura de Vitória Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.